Um pai é acusado de estuprar a própria filha desde que ela tinha apenas 8 anos. E o que mais impressiona é que o acusado era um homem acima de qualquer suspeita, frequentava a igreja várias vezes da semana e era visto como um exemplo de pai e marido. Mas em casa ele mostrava a verdadeira face e cometia os abusos. Rosto escondido pelo sentimento de tristeza, revolta, ser abusada pelo próprio pai traumatiza. Eu tive depressão, eu tive transtorno alimentar, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo das pessoas, eu até pensei em suicídio. A mãe também preferiu não se identificar. Ele era um homem muito fiel na doutrina da igreja, de 3 a 5 vezes na semana na igreja, então ele era um homem muito bem visto. Como é que era a relação tua com teu pai antes dos primeiros abusos? Era uma relação normal. Até então, quando ele saía, eu lembro que quando ele saía, tipo, eu trabalhava fora de casa, porque há muito tempo, eu lembro que eu ficava doente, porque eu sentia falta dele. Então eu era muito apegado com ele. E só que depois que tudo isso começou, eu comecei a me afastar, eu comecei a sentir, mesmo sem entender, sendo uma criança, eu comecei a sentir raiva, sentir ódio. A verdade é que esse pai passou de todos os limites. Quando ela tinha 8 anos de idade, em um momento em que os dois ficaram sozinhos, ele se aproveitando desse momento, chamou a menina para deitar na cama dele. Ele começou a fazer carinhos na própria filha, mas não eram carinhos de pai para a filha, e sim de homem para mulher. E no meio desses carinhos, o primeiro estupro aconteceu. Quando tudo começou, eu estava acionando dois em casa. A princípio, veio meus irmãos, só que ele falou para os meus irmãos saírem de casa. Normal mesmo. Na época, você nem sabia o que estava acontecendo? Não, não tinha entendimento de nada, então eu era inocente de tudo. Ele mudou o comportamento dele contigo depois desses abusos? Mudou. Qual foi o comportamento dele? Ele começava a querer agradar mais, sabe? Pelo fato, talvez seja para ele não contar. Então, ele meio que me comprava como presente, essas coisas. Chegou um ponto que quando eu começava a lembrar daquilo e começava a doer, eu não queria lembrar, eu pegava uma faca e começava a cortar a minha perna, para eu poder não sentir aquela dor que eu sentia. Então, ali era o momento de aliviar aquela dor que eu sentia. Você se mutilava para tentar aliviar uma dor de estupro? Sim.